O Matheus do bairro Montserrat, aí a pergunta não é tão rapidinha para responder, mas o deputado vai sair bem aí na resposta curta, a gente aposta. Como aproveitar as imensas possibilidades de parcerias com a iniciativa privada em favor do desenvolvimento da cidade? Já pincelado aí na pergunta sobre educação que nós falamos anteriormente. Posso acrescentar já, porque a gente teria essa questão, a questão da arrecadação mesmo do município que passa por dificuldades financeiras, assim como o Estado e o governo, aumentar impostos? Essa é a saída? Como é que a gente pode esperar para arrecadar mais e fazer as coisas para a cidade? Não, de forma nenhuma. Acredito em primeiro lugar, já respondendo primeiro a pergunta do Bives, que nós precisamos reduzir impostos, sobretudo sobre os alimentos mais básicos, sempre digo isso, isso deveria ser a primeira fonte de redução de impostos, porque esses são pagos pelos mais pobres, sobre medicamentos, sobre alimentos, e fazer com que, aí eu vou para a pergunta do Matheus, a iniciativa privada não seja tão demonizada. Pelo contrário, infelizmente, muitas vezes, empresário, empreendedor é visto como ladrão no Brasil, alguém quer lucrar sobre o outro como se lucro fosse uma coisa feia, uma coisa ruim, é absolutamente necessário para fazer a máquina andar. Então, Matheus, a primeira coisa que nós precisamos é de lideranças que não tenham preconceito com o cidadão, com a iniciativa privada, porque quem faz a iniciativa privada andar é o cidadão, é o Porto Alegrense, enfim, vamos dar uma caminhada na rua da praia, ali, olhar as lojinhas que tem, ou qualquer shopping da cidade, o que nós temos de produção também na cidade, vamos valorizar quem produz, quem produz na terra, quem produz industrialmente, nós precisamos acabar com o preconceito que, infelizmente, muitas vezes, graça no poder público. E, com isso, acabando com o preconceito, reduzindo o tamanho do Estado, juntando algumas secretarias, nós vamos conseguir fazer com que Porto Alegre tenha um desenvolvimento maior em parceria com a iniciativa privada, que é o cidadão.